Yuri Martins Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Quem vai produzir? É Yuri Martins? É Yuri Martins? Ah, mais um Pode ter certeza, é mais um gostar Yuri Martins Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum, ela balança E Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum, ela balança E Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Olha que linda essa mesa Nossa Bom, gente, preparamos essa surpresa pra minha mãe Mas, na verdade, quem pensou em tudo No bolo, nos docinhos Foi a Dinda Mais uma vez A Dinda maravilhosa Preparou essa surpresa linda Junto com a Giovanna Mota Mãe da Gabi Mota E do Pedro Mota Tá gostoso aí, mãe? Muito Obrigada E o bolo maravilhoso E os docinhos cupcakes maravilhosos Ficaram mais uma vez Por conta da Amanda Depp Bryant Que arrasa O bolo foi pensado com muito carinho Em ter uma mala Pra minha mãe viajar o mundo todo Entendeu? E olha ela aqui Que lindinha Mas, segundo ela A mala é porque diz que eu sou uma mala E o mundo é porque eu quero ser a dona do mundo Só por isso Eu te amo, tá? Bem, tá? Eu te amo do mesmo jeito Mesmo você sendo uma malinha Eu quero que você viaje o mundo todo E quero que você seja a rainha do mundo Do meu mundo Agora dá um close nos cupcakes, gente Que amor Olha isso Dá até dó de comer Olha isso aqui, que fofura Olha aqui, que fofura Cadê o Sil? Olha, Lário Rainha mãe Dona do mundo E a mala para viajar o mundo todo Viajar Paga e faz de novo Dois, né? O set? Que bom Olha, esse fogo de mentira É o grão? Ou a vela que é potente? Uhul Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Quais muitos anos de vida Vai goddamn Tudo É É É É É É É